Teve prejuízo e transtornos aos moradores de algumas cidades na nossa região. Tá vendo essa imagem aí, ó? Na zona rural de Laginha, um doeiro que fica no córrego São Joaquim estourou. Olha lá. Não, estourou pela terceira vez, né? Com a força das águas. O local fica na estrada que liga Laginha à Penha do Coco. Agora, como é que passa ali? Isso é o que sobrou da estrada, né, equipe? É isso, diretor? Aí, eu posso dizer, então, diretor, aí já foi uma estrada, né? Eu podia ter chamado assim, antigamente, onde tinha uma estrada, que liga Laginha, lá, a zona rural. Antigamente, um bueiro estourou. Olha lá. Não, e sabe o que eu fico aqui pensando? Nós estou mostrando, a imagem foi feita de dia, né? Imagina alguém, vou lá visitar a minha avó, tem tanto tempo que eu não vejo ela. Termino o expediente, 6h45 da tarde. Falo, vou assistir o Saulo. Eu só vou lá pra casa da minha avó, depois do Saulo. O Saulo termina que horas aqui, gente? 7h30, 7h40? Aí, 7h45, o sujeito pega a estrada, hein, Cunha? Aí, à noite, Cunha. Ele vira na curva. Como é que passa ali, Lamonir? Como é que escapa? É, gente. Atenção aí, hein? Atenção aí, povo querido de Laginha. O balão geral tá mostrando, ó. Terceira vez que estourou o bueiro. É a terceira vez. Estourou a primeira vez. Quem é competente pra arrumar? Aí deve ser a prefeitura, né? Mas tá na estrada, né? Deve envolver o DR. Segunda vez estourou. Quem mexeu? Ah, gente. Põe um concreto nesse negócio aí. É, põe um concreto. Põe um negócio diferente aí pra nós. Meu Deus do céu. Será que eu vou ter que ir lá fazer, Lamonir? Eu não tenho competência pra isso, não, né? Competência que eu falo assim, atribuição. Eu não tenho atribuição pra isso, não. Não, competência. Eu tenho, claro que eu tenho.